Um tripulante filipino que estava em um navio de bandeira holandesa está com malária. O homem desembarcou em Salvador na segunda-feira agora e está internado no Hospital Aliança. O tripulante está internado neste hospital da rede privada. De nacionalidade filipina, o paciente não teve a identidade revelada. O navio em que ele estava saiu do continente africano e ancorou na Baía de Todos os Santos no último domingo, quando o sintoma já havia se manifestado. As principais queixas de quem é infectado são fraqueza no corpo, calafrios e febres, que vão e voltam em um intervalo de 24 horas. Os demais tripulantes do navio também vão passar por exames para saber se algum deles está com sintomas da malária. O objetivo é agir rápido, para que não haja risco da doença se espalhar através de mosquitos hospedeiros. O órgão de saúde do estado e do município vão visitar o navio nesta quinta-feira para investigar e identificar novos casos. Esta médica infectologista, professora da Universidade Federal da Bahia, explica que não há transmissão por contato. A malária não é transmitida de maneira de pessoa a pessoa, não há uma transmissão inter-humana que a gente chama. É preciso que você tenha o mosquito, o anófiles em geral, que é ele quem, uma vez infectado, ele pode picar o homem e também, ao picar uma pessoa infectada e tendo o parasita circulando, ele se infecta o mosquito e vai infectar uma outra pessoa. Então, não há o risco de transmissão inter-humana. De acordo com o Ministério da Saúde, aqui na Bahia, 20 casos de malária foram registrados no ano passado, sendo 14 importados de outros países e 6 infectados na Amazônia, região considerada endêmica. Esta é a segunda ocorrência este ano no estado. A CESAB afirmou que o filipino está sendo tratado e amostras do paciente foram colhidas e levadas para o laboratório central para exames. A malária tem cura, mas caso o tratamento não seja realizado, a doença pode evoluir e levar à morte. Em geral, quando o diagnóstico é feito precocemente, o indivíduo cura, se acompanha o indivíduo e vai fazendo o controle de cura. Algumas vezes nós temos situações, ou por falta de diagnóstico precoce, ou às vezes pelo quadro clínico mais severo, onde você pode ter envolvimento, por exemplo, cerebral, o indivíduo pode fazer uma forma extremamente grave cerebral, entrar em coma, pode fazer um quadro de envolvimento hepático também importante, sobretudo quando é o plasmódium falcíparo, e o indivíduo pode realmente, nas formas graves de malária, ele pode ir a óbito.